Para vocês, é que a utilização... Foi assim que a gente fez uma data... Mas é só que a gente tem uma ideia... Quando a gente disse, a gente fez uma coisa que ela aumentou, ele teve muito, a aumentar a quantidade dela, porque ele tinha uma quantidade de tomate da alta... Despertando... A... Mais nada... Vamos falar... A... 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí